Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Reis, seguirei dando continuidade a série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E lembre-se, querendo aprender como ganhar dólar morando em Panamá ou em qualquer lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos na sequência falando dos vistos que estão dentro da classe políticas especiais. O Panamá oferece vistos especiais para pessoas que recebem uma pensão do exterior. Esses vistos são conhecidos como visa de rubilado e visa de pensionado, ou seja, rubilado, aposentado por idade e pensionado, pessoas aposentadas por invalidez. Requisito para aposentadoria. Artigo 200. Pode requerer esta autorização o estrangeiro que receber aposentadoria ou pensão por um governo estrangeiro, organização internacional ou empresa privada que entram ao território nacional para aí se instalar e disponha de meios econômicos suficientes para cobrir todas as suas despesas de subsistências e de seus dependentes no país. O aluguel ou pensão mensal não pode ser inferior a mil balboas e deve ser concedida em forma vitalícia. Poder e requerimento com reconhecimento de assinatura. A procuração deve conter o nome e a nacionalidade do país do requerente. Item 2. Três fotografias. Item 3. Cópia devidamente autenticada do passaporte. Item 4. Certificado de registro criminal. Item 5. Certificado sanitário. Item 6. Formulário de declaração juramentada de histórico pessoal. Item 7. Certificação de sua condição de aposentado ou pensionista por governo estrangeiro, organizações internacionais ou empresas privadas, na quais estejam credenciado que receba uma pensão vitalícia não inferior a mil balboas por mês ou equivalente em moeda estrangeira. Item 8. Solvência econômica adicional de 250 balboas mensais por cada dependente que podem ser justificada com complemento de pensão ou referência do banco local. Item 9. Certidão de registro público do imóvel se aplicável. Item 10. Se for pensão ou aposentadoria de empresa privada, você deve fornecer, além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o seguinte. Item 1. Carta de empresa estrangeira de administração de pensões de garantia, fundo mútuos, seguros ou bancos, certificando que gerencia fundos para o negócio ou candidato. Item 2. Cópia de existência e validade da empresa que concede a pensão e administra o fundo. Cópia do comprovante de pagamento ou extrato bancário. Com exceções à regra. Item 1. Caso o requerente tenha adquirido bens imóveis no território nacional no valor superior a 100 mil balboas, a pensão poderá ser no mínimo de 750 balboas. Item 2. No caso de cônjuge, será possível optar por prova os montantes de ambos para cumprir o mínimo da pensão estabelecida, que é de mil balboas. Nos casos de filhos a cargo, a autorização será temporária até que cumpram 25 anos, desde que comprovem ter concluído estudos, no entanto, não terão direitos à permanência ou estato de pensionista, com exceções daqueles filhos dependentes que sofrem de uma deficiência profunda comprovado. Item 4. Esta permissão é por prazo indeterminado, portanto, não necessitará de prorrogação. Lembrando que você deve sentar com um advogado panameño de confiança para decidir qual é o melhor visto para o seu caso. Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que acharam do vídeo. Adoro receber o feedback de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.